E aí galera, beleza? Outro vídeo extremamente rapidinho aqui, só pra dar uma jogada inicial pros novatos. Cara, você tá começando agora no jogo, você começou há um mês aí, você é bem novato, esse evento é perfeito. Ele acontece agora, no aniversário, às vezes ele volta lá pro final do ano, então é uma oportunidade incrível pra quem tá com uma conta inicial, porque tá tendo troca de heróis. Então vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui sobre o evento. Aqui você consegue fazer troca de artefatos, certo? E você consegue também trocar artefatos que não são prêmios, artefatos normais, que nem eu tô mostrando aqui, por artefatos prêmios, mas você vai gastar bastante tigre. Então é interessante também pra um novato aqui, você que tem ali, fez o rádio, pegou um artefato ruim, você pode agora substituir esse artefato ruim por um artefato bom. Troca de artefato, tá bom? A mesma forma aqui, você pode trocar bandeira, eu não tenho nenhuma bandeira, você troca bandeira e aqui você consegue trocar visual. Você pode trocar os de eventos, visuais de evento por outros, vários visuais de evento, mas você também pode trocar aqueles visuais normais, que eu não indico pra ninguém. Pegar um visual normal por outro normal é muito sem noção. Eu me embananei na hora de falar do visual aqui, mas deu pra sacar, né? Você consegue trocar os visuais aí de um herói pro outro da mesma, se for de evento por evento, e se não for de evento por não é por evento. O importante é isso aqui, ó, troca de herói. Isso aqui que é importante. Sério que é importante? É sério que isso aqui é importante. Pra novato, isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque você não precisa trocar da mesma facção. Lógico, luz e trevas são separados. Mas vamos supor que eu tenho muitos heróis aqui, que nem agora, aqui, ó. Eu pego um herói do abismo, nada a ver, e eu posso pegar uma Eloise, que é o que eu recomendo que todos os novatos façam. Então você não vai precisar gastar os seus heróis da sombra pra pegar uma Eloise. Você vai poder trocar heróis de outra facção e pegar a Eloise. Você não tem Eloise aí, ou tá faltando cópias da Eloise, agora você vai conseguir 50 desse aqui. A cada 50, você consegue cópias da Eloise. Então vamos colocar aqui que você vai precisar pra deixar uma Eloise 10 estrelas, 250. Ok, quanto que vai dar? 12.500 gemas. Não é muito. Você que tá começando agora no jogo, você consegue juntar isso aqui em 7 dias. 12.500 gemas, você consegue comprar 5 cópias da Eloise, e você vai ter um herói 10 estrelas, a Eloise. Puta, evento bom pra iniciante, pra novato. Então as trocas aqui funcionam mais ou menos dessa forma. Você vai atrás do herói que você busca, no caso pra novato é a Eloise, e você vai escolher outras facções pra não prejudicar as da sombra. Deixa as da sombra, porque você vai precisar de foods da sombra pra poder fazer a sua Eloise. Então você vai, pega ali da fortaleza, pega do abismo, vai trocando e pega as cópias da Eloise. Se você tá precisando de cópias de uma facção, tô fazendo o meta do Aspen, tá? Aqui você tá precisando do Aspen. Você pode fazer a troca através dos da Luz. Isso eu achei maravilhoso. Você pode vir, pegar esses foods da Luz aqui, ó, que nem o Osmodel, mas eu não preciso pegar da Luz. Eu posso pegar a cópia da Carrie pra servir como inquilino e vice-versa. Então eu consigo pegar as cópias da Luz e transformar nas cópias das Trevas, e assim ter mais cópias das Trevas, sem ter que gastar os heróis das Trevas. Da mesma forma, funciona o contrário. Se você tá atrás de heróis da Luz, você pode gastar os das Trevas atrás da Luz. Então Luz e Trevas, elas estão juntas. Você não consegue fazer com outras facções e pegar Luz e Trevas. Eu não consigo colocar um desse aqui atrás de heróis de Luz e Trevas. Não dá. Não vai me disponibilizar. Mas tá muito da hora o evento de troca pra você que tá no comecinho do jogo e precisa da Eloise. Que trocas eu recomendo você fazer? Eu recomendo você sempre pegar heróis que são ruins, que nem essa Margarete, e pegar a Eloise se você não tem a Eloise. Legal, você já tem a Eloise e tá precisando terminar um Tix. Ótimo. Pega uma Margarete e vai atrás da cópia do seu Tix. Então isso depende muito da sua compra. Eu recomendo muito esse evento pra novatos que ainda não tem a Eloise. Faça a sua Eloise, que ela é muito melhor do que a Garuda. Vale a pena eu buscar uma Garuda aqui, né? Depende. Se tiver faltando uma cópia pra você fechar o E5, ou duas cópias ali, até que vai pra você terminar o seu E5 e abrir o abismo aí, tudo bem. Mas eu prefiro que você gaste os seus recursos, os seus cristais, em busca de nove cópias da Eloise. Porque a Eloise, mesmo ela tá no E3, ela já é melhor do que uma Garuda E5. Então deu mais ou menos pra entender as dicas que eu tô dando pra você nas trocas aqui. Vai em busca dos heróis que você precisa pra fechar o seu meta inicial. Se for Eloise e tá faltando um Tix, pega o Tix. Se for o meta do Aspen e tá faltando cópia da Carrie, da Amenha, vá lá, busca as cópias da Carrie, do Amenha. Então aqui é um evento ótimo pra ir atrás das cópias dos heróis que tá faltando na sua. Só que toma cuidado porque é escasso. Você só pode comprar 500, tem um limite. Mesmo que você esteja que nem eu, com 93 mil cristais aqui, eu só posso comprar 500, certo? Vou gastar 25 mil cristais, vou comprar as 500, não posso comprar mais que isso. E eu gasto 50 em cada troca, tá bom? Então esse vídeo aí era mais, era pra falar para os novatos como utilizar essa trocazinha aí pra pegar a cópia da Eloise. Valeu galera e até a próxima.